Harmonia, verdade e perdão É disciplina pra quem faz obedecer As doenças que aparecem É disciplina pra quem faz obedecer Pedir aos espíritos curadores Da linha de arrochinha Jesus Cristo Redentor Pedir aos espíritos curadores Da linha de arrochinha Jesus Cristo Redentor Ter fé e esperança no pedido Pensar em Deus e na nossa Virgem Pai Ter fé e esperança no pedido Pensar em Deus e na nossa Virgem Pai Não ter medo de morrer E se sair correndo é pior para você Não ter medo de morrer E se sair correndo é pior para você Com calma e tranquilidade O seu caminho vai se iluminar Com calma e tranquilidade O seu caminho vai se iluminar Te lembra do velho juramitão Ele está sempre presente e segura a tua mão Te lembra do velho juramitão Ele está sempre presente e segura a tua mão Harmonia, verdade e perdão São os três pontos que segura esta união Eu peço meus irmãos que o mestre do astral está olhando a sessão Eu peço meus irmãos que o mestre do astral está olhando a sessão As doenças que aparecem É disciplina para quem faz por merecer As doenças que aparecem É disciplina para quem faz por merecer Pedir aos espíritos curadores Da linha de arroxinha Jesus Cristo Redentor Pedir aos espíritos curadores Da linha de arroxinha Jesus Cristo Redentor Ter fé e esperança no perdido Pensar em Deus e na nossa Virgem Mãe Ter fé e esperança no perdido Pensar em Deus e na nossa Virgem Mãe Não ter medo de morrer E se sair correndo é pior para você Não ter medo de morrer E se sair correndo é pior para você Com calma e tranquilidade O seu caminho vai se iluminar Com calma e tranquilidade O seu caminho vai se iluminar Te lembra do velho juramidão Ele está sempre presente e segura a tua mão Te lembra do velho juramidão Ele está sempre presente e segura a tua mão A같ou-se O seu caminho vai se foraz